Um incêndio em um galpão usado como igreja no bairro Planalto, região norte da capital, mobilizou os bombeiros na tarde de hoje. De acordo com o corpo de bombeiros, o fogo começou na rede elétrica do galpão. O lugar, que funcionava como uma igreja, abrigava grande quantidade de madeira e plástico, o que facilitou a propagação do fogo. A fumaça preta causada pelas chamas dificultou o trabalho dos militares. Nós fizemos a abertura forçada, aqui na parte de trás da edificação, onde a gente acessou com a mangueira e realizou o combate. Dois mil litros de água foram usados pelos bombeiros. Há a suspeita de incêndio criminoso e a polícia civil foi acionada para investigar. Não houve vítimas. Um homem suspeito...